Se você já começou uma história com a frase Cara, você não vai acreditar nisso? Então esse vídeo aqui é pra você! Essas pessoas tiveram a sorte de começar a gravar na hora certa e agora temos uma compilação dos momentos mais impressionantes da vida real já capturados pelas câmeras. Então prepare-se pra contar quantas vezes você diz de jeito nenhum durante esse vídeo e aperte o botão de inscrição porque tudo começa agora mesmo, hein? Vamos lá! Então, vamos começar com um pequeno enigma. Quantos trabalhadores você acha que estão nesse carro? Claro que você tá errado, né? Quem poderia imaginar que o Naruto também tava ali? Regra número 1 pra sobreviver no mar, tá? Se você não quiser ser uma presa, ataque primeiro. Enquanto outros jogadores apontam pros buracos esse cara atinge alvos muito maiores e faz isso com bastante sucesso, hein? Essa é a aparência do primeiro simulador de lavagem de janelas do Apple Vision Pro Mas é apenas uma janela colorida Pra criar a maior explosão eletrônica do mundo foram necessários 3.899 buracos no solo preenchidos com 2.194 toneladas de explosivos e... É, 4,7 milhões de metros cúbicos do solo desapareceram Eu tenho certeza de que o coração de qualquer pessoa derreteria ver um pobre gato solitário na estrada Mas a questão é que este gato logo vai derreter A Noruega já quis criar uma cavalaria de alças em vez de cavalos Mas esse foi o único profissional que conseguiu domar e selar um alça com sucesso Cara, realmente você é do século passado Não é possível! Você acha que a Fórmula 1 tem as melhores manobras de ultrapassagem? Então olha só isso aqui Você lembra aí do Exterminador do Futuro? Então, bem, eu acho que a Skynet mudou seu design e agora tem um em casa, ó Estamos condenados! Há 100 anos o vento ajudava os veleiros a entregar mercadorias mas hoje está sabotando o transporte de mercadorias em terra Mas esse cara é um verdadeiro profissional, viu? Ok Se o Benjamin Franklin vivesse em 2024 ele estaria estudando eletricidade com um foguete em vez de uma pipa Você já sabe que a Red Bull te dá asas Ok, mas agora você pode descobrir quem dá asas aos próprios touros Ups! Não, parece ninguém Bom, pelo menos o seu ego foi a única coisa ferida Essa é a ilustração perfeita da frase Senhor, o objeto simplesmente desapareceu do radar Quando você só tem um dia de folga e nenhuma tempestade vai te impedir de pescar Navegue a toda velocidade Quando o seu trabalho era colocar as botas no chão rapidamente mas você não está recebendo os elogios que esperava por isso Ninguém se machucou Eu não entendo por que eles estão tão chateados Parece que essa poderosa tempestade Se você já subestimou o seu oponente de 300 gramas Meu dinheiro de aposta vai para esse pombo aí Estou apostando nele Se você já se perguntou por que o mármore é tão caro é só você ver como ele é extraído É literalmente o nível de dificuldade Egito Antigo Você não vê ondas como essa com muita frequência Mas se você tiver sorte o suficiente para testemunhar o seu poder Você, mesmo estando aí no terceiro andar não ficará seco Dessa vez todo mundo saiu só com a calça molhada E não foi por causa da onda não Eu aposto que você nunca viu um motorajato de um F-15 sendo testado Então, por favor, não mostre isso aos proprietários aí do Toyota Supra Porque eles vão tentar encaixá-lo em seus carros A última coisa que você espera ver no caminho para o trabalho é uma aeronave C-160 da Força Aérea Turca incapaz de decolar devido a uma falha no motor Felizmente, os pilotos conseguiram pousar com segurança E nenhum membro da tripulação estava jogando PUBG Alô, é... da companhia elétrica Eu gostaria de relatar uma rave Quem começou é a Mãe Natureza, eu acho Mas eu não vou pagar essa conta, não A coisa mais assustadora que você pode testemunhar é um incêndio em uma usina nuclear E esse cinegrafista teve o azar de estar apenas 100 metros de distância Milagrosamente a situação se estabilizou e ninguém ficou ferido A última coisa que você esperaria pegar em uma pescaria de inverno é... Surpresa Um rato? Ratatouille, como você chegou aí, cara? Deixe seu palpite aí nos comentários, vai Você acha que os pombos da sua cidade são irritantes quando tentam roubar a sua comida? Que tal esses abutres aqui, ó? Que podem tentar tirar a sua vida Quando você está a 100 metros da linha de chegada e fica sem combustível Diz a lenda que ele ainda está correndo E o prêmio de pessoa mais sortuda do mundo De hoje vai pra esse cinegrafista aí, ó Que está inscrito no nosso canal e sabe exatamente como identificar o início de um deslizamento de terra Acontece que sorte na pesca não é apenas pegar muitos peixes, mas também voltar pra casa inteiro Como esses caras aí, ó A última coisa que você espera ver do lado de fora da sua garagem é o Oceano Atlântico Bem, pelo menos ele não precisa regar a grama toda agora, né? As empresas ferroviárias chinesas contratam apenas motoristas que conseguem navegar no jogo da cobra, ó Imagine que você está em um navio no meio do oceano Quais são as chances de um F-16 voar sobre você a 2 mil quilômetros por hora? 100%, né? Se você enjoa facilmente, então não pise nesse bar chinês, ó Isso mesmo, são monitores, relaxa Cara, você tem certeza que o que você me deu foi definitivamente paracetamol? Sim, por quê? Ah, o Pérola Negra está na estrada? Aquela sensação de quando você quer um motorhome, mas isso é tudo que você pode pegar Se algum pescador de verdade estiver assistindo, me diga Que isca você usa pra pegar um peixe desses? Pedindo pra um amigo? Se secar, pode até começar Tudo bem, quem deu ao Luke Skywalker um visto chinês, cara? Mas falando sério, ó Essa foi uma demolição planejada e ninguém se machucou, tá? Isso é o que acontece quando você reserva duas demonstrações de tecnologia militar diferentes O piloto conseguiu escapar, mas algo me diz que esse exército realmente não precisa de um inimigo, não Todo mundo sabe que os trens de carga não param rapidamente, então como é que esse cara fez isso? Pera um minuto O trem limpa-neve encontra seu arco inimigo mais uma vez Mas desta vez a neve está bem preparada para o encontro O que você esperava ver? Uma locomotiva? Aparentemente estão ocupados, cavando batatas no campo agora Será R$1,50 Você está pagando com cartão? Ah, pode apostar que estou Esse garoto riquinho aí decidiu impressionar as mulheres chegando ao clube de helicóptero Mas não tinha ideia de que só o seu time o salvou de acabar no noticiário Caramba, hein? Esse é precisamente o momento para os quais os fãs de Fallout estão guardando suas tampas de garrafa Relaxa, é só gás Não há explosão nuclear, então ninguém ficou ferido E estes são... É, você e aquele amigo, sabe? Que disseram que é apenas 5 minutos, que mais uma cerveja não faria mal Olha aí, ó Alguém pode explicar por que essa água é mais limpa do que a que sai da minha torneira? Ah, ok, você também pode pescar lá, viu? Claro, você finalmente cria coragem para andar na roda gigante E aí eles a derrubam Você quer saber por que os assentos traseiros do avião são mais baratos? É isso, ó, porque ninguém ficou ferido, mas todos se divertiram Aparentemente a China está se preparando para o seu próprio remake de Ghostbusters Alguém sabe quando a estreia? Essa repórter estava tão nervosa com a sua transmissão ao vivo Que não teve mais preocupações com algum gato selvagem que decidiu entrar em cena Quando me disseram Meu cachorro poderia estacionar melhor Eu achei que era um insulto, não um fato Qual é a definição de más escolhas de vida? Opa, não é a minha parada Tenha um bom diga Se você acha que são ratos saindo de um buraco Pense novamente Esse cara definitivamente deveria ter destacado o trailer primeiro Mas pelo menos ele se lembrará por muito tempo de seu primeiro dia de trabalho É justamente nesse momento que os homens de verdade pegam o manual, né? Certamente eu não sou especialista em papagaios Mas eu acho que ele espera um pedido de desculpas por filmá-lo sem permissão O que você pensa quando você ouve a palavra perseguir? Tom e Jerry? Que tal matar taruga verde e um tubarão tigre? Uma pergunta para os fãs aí O que é pior? O último filme Matrix nos cinemas Ou essa atualização Matrix na vida real? Conta pra gente aí o que você acha Felizmente essas nuvens conhecidas como linhas de instabilidade Não anunciaram uma invasão alienígena Apenas uma forte tempestade Ufa Esse vídeo pode capturar o momento mais importante da vida desse maquinista Porque agora ele tem um álibi De que a carga que caiu dos trilhos não foi culpa dele Por que os moradores locais nunca estacionam nessa orla? Digamos apenas que o sistema de carregamento ecológico pra carros elétricos aqui Tá longe de ser perfeito Pelo menos ninguém ficou ferido, né? Existem apenas três mistérios não resolvidos aqui nesse mundo Quem construiu as pirâmides? Por que você ainda não gostou desse vídeo e... Como eles colocaram aquele lustre ali, ó? Ei, querida, estou pousando agora Vejo você em breve Tudo bem, mas quem é a Sara? Presumi que as estações de esqui precisariam de semáforos, mas nunca pensei que esse fosse o verdadeiro motivo Lembra aquele cara aí do Loki? Então, parece que ele convenceu esse cara de que jet ski não é apenas um transporte aquático, é um estilo de vida Depois desse vídeo, eu começo a pensar que os vendedores de SUVs estão escondendo algo de nós, hein? O que você acha? Esse cara só queria chegar em casa rápido e pular aí um banho de espuma, mas eis o que acontece quando você exagera na manifestação Agora sabemos que toda a água das chuvas tropicais forma um hidrante natural Eu só preciso descobrir como fazer isso com caixas eletrônicos Um verdadeiro profissional de demolição só precisa de um movimento para transformar uma ponte em dominós caindo Curta esse vídeo se a sua vida estiver desmoronando diante dos seus olhos assim, ó Você não está sozinho, viu? Até a lava sabe que você deve diminuir a velocidade em uma faixa de pedestres Então, qual é a desculpa aí das pessoas? Alguns dizem que não há empates no bilhar Enquanto isso, no bilhar... Esse parece ser o momento perfeito para a hipnose É exatamente assim que as abelhas repelem os predadores, fazendo com que pareça um organismo vivo Não importa quão bom você seja em alguma coisa, mais cedo ou mais tarde, aparecerá alguém que faz melhor Nem mesmo o Steph Curry consegue tocar isso O céu sobre a sua cidade logo depois que você diz que nada mais poderia te surpreender Mas te garanto que essa história teve um final feliz Na Austrália, às vezes é difícil saber se você está na vida real ou se esqueceu de sair com o lobby do GTA Online Mas não se preocupe, este é o show aéreo anual em Brisbane Finalmente chegamos a um ponto em que o nosso mundo é indistinguível do GTA Mas é assim que um paraquedista profissional conduz uma busca na vida real Não tente isso sozinho, hein? Para este javali, nada é mais importante do que... Ao comprar ingressos para uma regata profissional, prepare-se para assistir a uma regata submarina Mano, literalmente foi procurar o Nemo Existem muitos fatores que influenciam no lançamento de um foguete bem-sucedido Como o tipo de humor em que Zeus está Qual é a coisa mais surpreendente sobre este vídeo? Que um fantasma está pilotando o veleiro? Ou que ele decidiu brincar de limbo? Ou talvez sejam as habilidades do capitão do navio? Conte-nos nos comentários Você sabe qual motociclista que é o mais rápido? Claro que sou eu, Mario! Não tente isso em casa, estes são profissionais Eu, tentando economizar na conta de luz Enquanto isso, um galho aleatório em meus fios O mar deixou claro para estes caras que estava fechado Mas eles não conseguem adivinhar Felizmente, ninguém ficou ferido Não há nada mais impressionante do que um caça-jato fazendo decolagem vertical Exceto, eles literalmente podem congelar no ar e até voar para trás Uau! Eu sou o único que está pensando aqui em Neo, da Matrix, agora? Agora, imagine abrir a porta e ver isso O que você faria, hein? Escreva aí nos comentários É assim que se sente em casa quando você volta de uma festa Sou só eu? Ou a China foi longe demais quando se trata de semáforos? Este rebocador estava tentando salvar um enorme navio de uma colisão E, de repente, se viu preso Mas, felizmente, nenhum dano foi feito E o pequeno herói completou sua missão Enquanto todos se preocupam com a ameaça da IA Os bons e velhos Segways já começaram a dominar a Terra Não tente pará-los você mesmo Veja como um navio é dirigido por um capitão surfista profissional Eu me pergunto O que você tem que fazer para que o karma te pegue tão ruim assim? Pelo menos não tem ninguém no karma Esse cara é um gênio da aerodinâmica Mas os Vingadores nunca o chamaram Esse cara encontrou o Lord Voldemort no metrô Não vou mentir Ele parece um cara legal na vida real Aparentemente, o anjo da guarda desse cara Estava dirigindo uma caminhonete branca E parou bem na frente de um deslizamento de terra É assim que os demolidores têm uma promoção Demoliram um prédio de 168 metros Chaminé alta E obteram um segundo de 228 metros Uma chaminé derrubada de graça Quando este super-herói local descobriu como invocar corvos Foi tudo diversão e jogos Aqui está uma boa razão para construir sua casa de tijolos Na verdade, duas razões Eu me pergunto se seus filhos estão realmente esperando para herdar essas casas O que a polícia está olhando? Esse caminhão precisa ser parado imediatamente Por carregar uma carga tão pesada Isso é o que acontece 99% das vezes Quando alguém diz Agora veja como se faz Não sei que filme eles estavam fazendo Mas sei que nunca vão terminar As velas mágicas de Harry Potter Não parecem tão mágicas Quando você vê do que os drones são capazes hoje Se você acha que os tubarões são as criaturas mais assustadoras do oceano Então você não viu o que um polvo pode fazer A tripulação desse navio parece ter encontrado o portal para o mundo de Mad Max Esse gato pensou que era um super-herói Mas esqueceu da capa em casa O dono desse carro acreditou ingenuamente Que a mãe passarinha o deixaria continuar dirigindo Eu nem sabia que o boliche era uma coisa Mas agora eu não quero perder uma única competição É assim que todos se parecem quando acampam pela primeira vez Você não pode interromper um evento canônico Eis por que sua entrega será adiada Em cerca de 100 anos Talvez isso seja um imposto de sereia Os furacões não se importam com o quão rico você é Eles não se importam nem um pouco Mas felizmente não havia pessoas Claro, o gelo pode hipoteticamente ter qualquer formato Mas o formato de cabelo Isso é incrível Você sabe por que o desafio da tampa da garrafa terminou? Porque esse cara entrou no jogo Mesmo os melhores transportadores não tem nada a ver com esse chefe de Nova York Que carrega uma geladeira inteira na cabeça O que acontece quando você derrete rocha de lava com uma grande lupa? Uma das reações mais legais de todos os tempos É seguro dizer que esses dois são melhores amigos Reviravolta na trama O cara nem sabe da existência do cachorro Aquele amigo que só quer um gole Oh meu Deus Essa é uma lava quente com alto teor de enxofre E parece realmente etérea Quando você comprar um barco Prepare-se para que o seu número de amigos aumente Há uma grande desvantagem em férias na praia O nível da água pode subir 3 metros e quase que instantaneamente Esse jato não parece tão rápido assim Até que você o veja quebrar a barreira do som Ele literalmente se teletransportou Essas ginastas são a definição da palavra sincronicidade A jogar por esse clipe eu diria que elas eram robôs programadas Você pode dizer que essa garota é formada em Hogwarts Por esse truque Você acha que passou por um mau tempo recentemente? Não, tempo ruim é quando você vê salmões atravessando a rua Dê um like se você achou que isso era neve Na verdade é a espuma do mar em uma estrada inundada Eu não consigo nem subir em uma prancha Enquanto esse cachorro está surfando como se não fosse nada Foi assim que esse cara se tornou uma lenda da faculdade Ele fez um acordo com o professor de que se ele acertasse Todos passariam na prova O que você está vendo agora é a costa da Flórida Bem, pelo menos o que ela se torna Depois de um furacão com ventos de 215 km por hora Todos nós fomos enganados Arco-íris são feitos por baleias Não é chuva de jeito nenhum Se essa corrida de bikes também conceder pontos pela reciclagem Então esse cara é um campeão duplo Uau! Palavras não podem descrever o quão hipnotizante é o plâncton bioluminescente Ninguém nunca se atrasa no Japão Graças aos trens que viajam a 320 km por hora É uma loucura o que um rio tranquilo na Toscana Pode se tornar após a chuva mais forte dos últimos 100 anos Não existe perfeição? Então você nunca viu treinamento de Kung Fu Shaolin As vezes as ilusões de ótica me fazem acreditar que vivemos na Matrix Esse é um enorme navio de carga sendo lançado sem um guindaste E é definitivamente algo que você nunca viu antes Veja a vizinhança dessas pessoas ser atingida por um furacão com ventos de 89 km por hora Infelizmente ninguém ficou ferido, hein? Agora confira as telas de LED de alta tecnologia mais legais A água parece melhor do que na vida real Viver em um bairro de alta criminalidade significa que você precisa estar preparado para ver qualquer coisa O que é mais surpreendente do que os coquetéis deste bartender? Apenas suas habilidades? É incrível como a natureza faz milagres acontecerem Uma ilha inteira está crescendo a partir de um vulcão no fundo do oceano Você está prestes a descobrir por que esse cara é convidado para todas as festas Acho que o piloto desse avião está se esquecendo de que não é um astronauta Dê uma olhada nesse granizo do tamanho de uma bola de beisebol Impressionante a força que ele tem quando atinge a água Messi pode se aposentar agora porque eu encontrei uma nova estrela, hein? O que? Você está tentando me dizer que essas mulheres estão apenas dançando e não realmente pairando? Quando o método desligar e ligar novamente não funciona Esse faz tudo entra em ação Depois de assistir alguns vídeos de skate Esse ganso decidiu que voar não era mais legal Esses três não podem jogar no mesmo time Porque seriam imbatíveis E se eu lhe dissesse que é um pássaro aqui? E ele está bem na sua frente Enquanto eu me esforço para não derramar apenas um copo Essa garçonete Ela está manuseando tranquilamente 13 deles Quem vai lhe servir um copo d'água quando você estiver velho? Isso é um gato? É ele, ó Dê uma olhada no que está do lado de fora dos portões na Antártica Depois de uma tempestade de três dias Agora tente dizer a essas pessoas como é difícil limpar a sua entrada de garagem Você já viu nuvens como essas? Isso é normal, certo? Não pode ser Golfinhos em águas bioluminescentes são absolutamente deslumbrantes Eu teria pensado que esse era o reflexo de um espelho Se elas não estivessem usando roupas diferentes Seu cachorro morde? Não Ele faz bonecos de neve Eu estou completamente hipnotizado por essa incrível dança de pássaros Estacionar embaixo de uma árvore é uma boa ideia Até que ventos de mais de 100 km por hora Arranquem pela raiz Essa erupção vulcânica com lava quente de 1.100 graus Foi gravada por um drone E é realmente impressionante de se ver Dá só uma olhada É assim que os servos se defendem dos predadores Não tenho certeza sobre os predadores Mas estou meio hipnotizado, hein? Aqui está o que você ganha Quando gasta todos os seus pontos de habilidade em pesca e violão Fato curioso As cabras podem andar em todos os ângulos possíveis Você não pode provar que estou errado Você já viu uma observação de estrelas tão incrível antes? Esse cachorro estava tipo Cara, eu posso levar esse brinquedo para casa? E esse barman nunca saberá o que significa ter uma fila de clientes esperando Eu sempre tive medo de ser pego por uma tempestade na praia E, como podemos ver, por um bom motivo Porque nunca nos ensinaram na escola Que as vacas são parentes das girafas Acontece que existem veículos utilitários Que fazem arco-íris Veja essa maravilha escondida em um penhasco Atrás de uma pequena passagem Ei, parece que as nuvens estão saindo dessa montanha Mas, na verdade, ela está passando por elas Esses remadores já alcançaram a sincronização perfeita É incrível Você achava que essas cobras enormes eram apenas nos filmes? Bom, eu tenho más notícias pra você, viu? Essa deve ser a maneira mais perfeita de abrir uma garrafa no mundo Mas não tente fazer isso você mesmo, hein? Quem disse que o surf é coisa de humanos? Esse cara também gosta de pegar onda aí com seus amigos Se você vir um desses depois de uma enchente Aqui vai um pequeno conselho Corra! Porque esses buracos podem atingir qualquer tamanho É de tirar o fôlego a beleza desse arco-íris circular Você sabia que a lavagem de carros pode ser natural e muito bonita? Não tenho medo de alguém que tenha praticado mil chutes Mas eu tenho medo de uma cobra que esteja praticando um único ataque Parece que encontramos o ponto de desova de todos os pássaros A última coisa que eu quero é ser vizinho desse cara Afinal, meu vizinho não é tão assustador assim Com que tipo de fenômeno natural essas pessoas se depararam? Conte pra gente nos comentários o que é Prepare-se pra ficar chocado com a aparência de uma estrada Após um deslizamento de terra causado por um tornado Às vezes, acidentes acontecem e não é culpa de ninguém Mas a pressão de um cano estourado poderia ter lançado um carro inteiro Mas, felizmente, ninguém se machucou Vamos dar uma olhada em um sumidouro, em uma mina de 40 anos Ele tem 100 metros de profundidade, 215 metros de largura E ainda está crescendo Eu não consigo parar de pensar em como essa marcha sincronizada é incrível Essa é uma tumba de pedra Um buraco em uma montanha Onde dezenas de caixões foram colocadas para descansar Quando seus pais lhe dizem para deixar o seu irmãozinho ir junto Uma inclinação de 90 graus após a decolagem Isso é algo que somente o piloto mais habilidoso pode fazer Quando há um verdadeiro profissional no trabalho Até mesmo a demolição de uma torre de água de 55 metros de altura Acaba sendo perfeita Imagine chegar atrasado ao trabalho porque tem um OVNI sendo transportado pela estrada O enjoo de repente parece não ser tão grande quando você vê isso aqui Você já ouviu falar de um vulcão de lama? Dê uma olhada É estranhamente insatisfatório Você sabe, um lagarto de estimação não é tão diferente de um gato de estimação É assim que são os portões do céu? Ei, não fica olhando não Os elefantes também tomam banho E eu nunca vi um animal mais feliz do que esse pequeno aí Isso já parece insanamente difícil Mas fazer isso em sincronia Aí eu estou chocado, cara Não tentei fazer isso sozinhos, hein, gente Vocês estão olhando para profissionais Prepare-se para se surpreender com o colapso dessa terra em 3, 2, 1 Se houvesse um velozes e furiosos em barcos Era isso que eu gostaria de ver aí como personagem principal Não repita isso Eu não tinha ideia de que observar uma aranha tecendo uma teia Poderia ser muito mais relaxante do que uma terapia No final das contas, o verdadeiro campeão de esconde-esconde É esse gato E se eu te dissesse que esse vídeo é da Arábia Saudita É isso mesmo Esse tipo de clima acontece até no deserto Veja como esses dois pássaros protegem um ao outro da chuva Isso é a coisa mais fofa que eu já vi Acredite ou não Mas essas pinturas não são feitas de papel de construção Elas só têm essa aparência graças a incríveis habilidades de alguém com um acrílico Eu não tenho ideia de que tipo de criatura é essa Mas parece incrível Não tenha um camaleão como um animal de estimação Porque talvez você não consiga encontrá-lo assim que o trouxer pra casa Ó, Zeus definitivamente não está de bom humor hoje Acho que a maioria das pessoas não sabe que os alces perdem os seus chifres E não precisa se preocupar, pois os novos crescerão novamente na primavera Agora, admire essa raia mecânica Perfeita Apenas mais uma prova de que nada no mundo é impossível pros gatos laranja O que os rebocadores fazem no tempo livre? Eles fazem arco-íris Essa baleia tem até a sua própria introdução antes de vir à tona O que é isso? Próximo dia. Próximo dia. Próximo dia. Próximo dia. E isso é tudo por hoje. Não deixe de escrever aí nos comentários e nos contarem qual desses vídeos aí de hoje você não consegue nem acreditar. E não deixe de curtir e se inscrever aqui pra não perder o próximo vídeo, hein? Tchau. Fui, valeu!